Olha, é hora do xerife do consumidor, casal compra todo pra cobrir a garagem de casa, pega 9 mil reais, paga esse valor, só que o todo foi instalado sem o motor. Vamos ver a reportagem. Hoje nós estamos na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, e vamos contar a história do Wellington e da Letícia. O casal que contratou uma empresa de todos e fez a cobertura da sua residência em 2015. A partir daí começou o drama que eles vão contar pra gente a partir deste momento. Eles já estão aqui pra falar com a gente, tudo bem Letícia? Tudo bem. Dá pra estar bem? Não, né? Tudo bem, Wellington? A medida do possível, né xerife? Wellington, quer dizer que aí você procurou a LG Todos, contratou a cobertura de policarbonato retrátil, é isso? Isso mesmo. Qual o valor? 9 mil reais ficou o serviço. 9 mil, quer dizer, é bastante dinheiro pra se fazer uma cobertura, né? Você confiou na empresa, foi lá, falou, ele garantiu pra você, inclusive segundo a denúncia, que ele te daria um ano de garantia pela loja e você teria mais 10 anos de garantia pelo fabricante, é isso mesmo? Isso mesmo. 10 anos pelo fabricante e ele garantiu a qualidade do produto e até que tá no site como um produto praticamente inquebrável. A minha primeira surpresa foi assim que ele instalou, então eu cheguei na minha residência, quando ele terminou o serviço, e eu reparei que a cobertura, ela não tinha um motor, né? Quando eu fui localizar como que eu abro essa cobertura, eu me deparei com uma cobertura manual. De repente, teve uma chuva e aí vocês tiveram uma surpresa muito desagradável. Conta pra gente, Letícia. Então, a cobertura perfurou todinha, ficou cheia de furos, não chega a fazer vazamento, porque acho que ela tem uma camada a mais, mas perfurou todinha, todinha a cobertura. Foi quando a gente acionou a empresa, né? Ah, e o que ele disse pra você? Ele disse que ele não vai sair no prejuízo e que essa situação pra ele está resolvida, que ele não vai fazer o reparo dessa cobertura. Já estamos chegando aqui na LG Todos. Olha aqui, garantia do fabricante, 10 anos, e a garantia de instalação, 1 ano. Olá, com licença, quem é o Genilson? O Genilson é o dono da empresa. E pra falar com ele, ele não está aí? Ele não está aqui, ele está viajando. Viajando? Estamos com um problema agora. Mas precisamos conversar com ele, nem que for por telefone, porque se ele não assumiu a responsabilidade de resolver, infelizmente a gente tem que dar uma sequência na matéria, eu tenho que chamar a viatura de polícia, que aí é crime. Tenta aqui, vamos tentar aqui o celular dele? Alô, é? Oi, estou bem. Genilson, quem fala aqui é Jorge Wilson, xerife do consumidor da Record TV, do Balanço Geral. Estou aqui na sua empresa com o seu funcionário aqui. Atos. Com o Atos aqui, nós temos uma denúncia de crime contra o consumidor. Estou com o casal aqui, com o Wellington e com a Letícia, você conhece? Sim. Você sabe que você tem responsabilidade como fornecedor, você sabe disso? Certo, você também tem responsabilidade com o pagamento que não foi feito. Qual o pagamento que não foi feito, Genilson? O pagamento do motor. E ele veio pra acertar o motor, inclusive falou no início da matéria, e você não quer receber pra você não cobrir a garantia dele, Genilson? Como assim? Não, não, isso daí não aconteceu. Não, Genilson, pera um pouquinho, pera um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu só quero te fazer uma pergunta. Você acordou com ele que você arcaria com a metade do motor e ele com a metade. Ele está aqui disposto a pagar a metade do motor sem problema nenhum. Até porque, Genilson, quando ele te levou na residência dele pra fazer o orçamento, ele te falou, olha, eu quero uma cobertura igual do meu vizinho, a do vizinho dele já era automatizada. Ele pagou quase 10 mil reais pela cobertura, e eu acho que você precisa mostrar que você é um bom fornecedor nesse momento, Genilson. Você me perdoe, mas você não pode simplesmente mandar eles procurarem os direitos deles, não. Até porque eles têm direitos, viu? Só que esse material não tem garantia contra o chão de granito. Tem garantia, sim, senhor. Veja bem, olha, eles foram no fabricante. Aqui não tem nada. Nesse pedido, inclusive, porque não tem a nota fiscal, só pra você saber, nesse momento você está também, você está incorrendo em crime, previsto na lei 8.137, crime contra a ordem tributária, você não emitiu nota fiscal. Então, assim, ou você vem aqui pessoalmente, ou você vai assumir por telefone a responsabilidade com a gente, vai reparar, sabe, a cobertura dele, resolver o problema lá, até porque você não indicou o fabricante, e você com isso comete mais um crime, que é fazer a afirmação falsa ou enganosa, previsto no artigo 66 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Você simplesmente dá um pedido, onde nesse pedido não consta o nome do fabricante, eles vêm por duas vezes aqui, pedir pra você que você indique o fabricante, você indicou duas vezes, e eles não identificaram o verdadeiro fabricante da cobertura deles. Eu acho que agora a situação é muito grave, e você precisa resolver, você me perdoe. Tá bom, então você vai trocar em 30 dias e resolver o problema dele. E os 50% do motor eles vão pagar pra você, assim como vocês acordaram, não tem problema nenhum, é isso? É, Linton. Exatamente. Se ele cumprir com esse prazo de 30 dias e garantir a qualidade desse produto que ele vai colocar, sem problema nenhum, e anota fiscal o que eu preciso. 30 dias, então a partir de hoje a gente conta, pra você resolver o problema, a gente volta e dá o desfecho desse caso. Tudo bem assim? Tudo bem. Então tá bom, tudo bem pra vocês, né? Tudo bem. Tudo bem? Sim. Estamos aqui em frente à residência do casal. Vamos chegar aqui pra saber, né, se foi resolvido, porque a empresa estabeleceu um prazo com a gente naquele momento lá. Vamos saber se cumpriu, se resolveu o problema. Oi, Letícia, tudo bem? Como é que tá você? Você tá bem? Ele está sorridente, hein? Podemos entrar um pouquinho? Será que resolveu agora? Sim, agora resolveu. Quer dizer que ele cumpriu? Cumpriu. Depois que eu chamei vocês, ele deu prazo de um mês, né? Mas antes mesmo de um mês, ele já tinha feito o serviço. Letícia, inclusive, tinha uma obrigação por parte de vocês em relação ao motor, que na verdade ele tinha que ter feito o motor sem cobrar nenhum centavo, porque vocês fizeram o orçamento e eles não falaram, ele não falou pra vocês que seria ou não automatizado. Mas aí vocês entraram num acordo que pagaria até 50%, foi isso? Isso, isso mesmo. Qual foi o valor? O valor era R$ 400,00. Assim que ele fez a instalação, tudo certinho, o meu marido fez a transferência pra ele. O esposo tá feliz? Está. Família feliz? Está. Você indica pros telespectadores o quadro xerife do consumidor? Sim, nossa, super indico, porque quando eu ligava, nada resolvia, né? Questões da equipe da Record entrar em contato rapidinho, tudo se resolveu. Missão cumprida, pode carimbar. Felicidade da Letícia, felicidade do casal, é a felicidade da Record TV. É a nossa felicidade, é a felicidade do quadro xerife do consumidor. Missão cumprida, Jorge Wilson, xerife do consumidor para o Balanço Geral, é com você. Legal, Jorge Wilson, quarta-feira tem Blitz, sexta-feira quero você aqui comigo no estúdio respondendo os nossos telespectadores, combinado? Então é o seguinte, ó, arroba xerife do consumidor é o Instagram do Jorge, tem dúvida, pergunta lá que ele mesmo responde, tá bom?